A última semana de 2023 está chegando ao fim com uma boa notícia para os comerciantes do mercado municipal em Governador Valadares. O estabelecimento está regularizado com o AVCB, Alto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Após sete anos de luta, o mercado municipal conquistou o AVCB, o Alto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Durante todo o processo, desde a elaboração do projeto em 2017 até a adequação final, as dificuldades foram muitas. Na verdade tirou um peso das nossas costas, há sete anos lutando, a nossa saudosa baiana faz essa menção a ela, que desde o princípio ela iniciou esse projeto e nós perdemos ela em 2021, se eu não me engano em junho de 2021. E daí para frente a gente estava acompanhando ela, nós continuamos esse trabalho com o mesmo empenho que ela teve e a gente veio a ter essa conquista ontem e agora a gente espera a continuidade. Lembrando que esse AVCB, ele não é eterno, ele tem um vencimento, assim como carteira de motorista, você tem que renovar. Nós também daqui a cinco anos teremos que renovar, para isso devemos manter as coisas da forma que está. Os imóveis têm que estar da mesma forma, se algum lojista porventura vier fazer uma modificação, ela tem que ser comunicada, passada para o engenheiro, para que seja adequada e entre dentro de acordo com o projeto. O Corpo de Bombeiros faz vistorias periodicamente e em 2021, os lojistas foram impactados com a interdição do mercado. Os portões foram lacrados. Graças a Deus, com esse AVCB saindo, nós temos um prazer e estamos mais aliviados, pelo menos estar de portas abertas, independente da economia do nosso país, de como estão as coisas. E buscar a maior melhoria, dando segurança para os lojistas, para os colaboradores e principalmente para os clientes. Porque o mercado, eu falo que ele é o coração da cidade. E o fluxo de pessoas é muito grande. Foram instalados hidrantes, mangueiras de combate a incêndio, melhorias das escadas, sinalização de fuga, extintores com a classificação ABC. Para a liberação do AVCB, o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros, foram necessários o treinamento de brigadistas orgânicos. Os próprios lojistas e funcionários aprenderam com o Corpo de Bombeiros, como operar estes equipamentos de combate a incêndio. O projeto do mercado municipal, ele requer 72 brigadistas orgânicos. Nós formamos 90 brigadistas orgânicos e ele requer o brigadista profissional. O brigadista orgânico é o nós, lojistas mesmos, que estamos aqui diariamente comercializando. O profissional é o brigadista contratado, que tem que estar em todo o expediente do mercado, durante todos os dias da semana. A importância deste documento para os lojistas é saber que os clientes podem confiar no aparato de combate. Eles estavam preocupados sobre o mercado ser interditado. Nós fizemos uma força-tarefa muito grande, uma união bastante, troca de muitas informações, porque isso é uma vitória não só para os lojistas, não só para o Corpo de Bombeiros, mas sim para o cliente que vai vir agora poder desfrutar disso aqui e fazer novas melhorias, e atrair essa economia, mexer na economia do mercado municipal e região. Obrigado.